Quando a blefaroplastia é indicada? A blefaroplastia ou cirurgia plástica das pálpebras tem o objetivo de minimizar os sinais do tempo, desenvolver novos contornos, suavizar o volume das pálpebras através da eliminação de gordura, oferecer um aspecto jovial ao olhar, amenizar a pálpebra caída, que interfere no campo de visão do paciente. Como é realizado o procedimento? O cirurgião plástico fará incisões que seguem as dobras naturais inferiores e superiores das pálpebras, permitindo que as cicatrizes fiquem posicionadas em locais estratégicos. Na pálpebra superior, excesso de pele e gordura são removidas e a incisão fica escondida numa prega natural. Na pálpebra inferior, a incisão é realizada na base dos cílios, ficando praticamente invisível. A anestesia normalmente é a local, com sedação, permitindo que o paciente vá para casa no mesmo dia do procedimento. Pós-operatório e recuperação. O aparecimento de edemas e inchaço na região é considerado normal. É recomendado evitar movimentação excessiva na região, evitar alterações climáticas e exposição à luz solar, usar compressas frias de solução fisiológica, retornar periodicamente ao médico. Os resultados podem ser observados após seis meses da realização do procedimento. O brilho que faltava no seu olhar. Agente sua avaliação.